Música O canal 36 veio até o GAPC para você conhecer de perto o trabalho dessa instituição. Música O GAPC é o grupo de apoio a pessoas com câncer, como o nome diz. É uma instituição que já está aqui na nossa região há mais de 10 anos, atendendo pacientes nas suas necessidades principais, pacientes com diagnóstico de câncer, adultos, e que precisam desse processo de tratamento de algum suporte, além daquilo que eles já recebem no sistema público. E como que funciona esse tratamento? Então, o tratamento, quimioterapia e radioterapia, o paciente realiza no hospital, na Unacom, que são os centros de referência de tratamento. No GAPC, nós buscamos trabalhar a qualidade de vida do paciente, trabalhar a dignidade. Então, ofertamos serviços como fisioterapia, com reabilitação para os pacientes, em especial com câncer de mama, nutrição, o fornecimento de suplementos alimentares, medicina chinesa, psicologia, acompanhamento familiar, grupos de convivência, grupos de artesanato, fornecimento de medicações, financiamento de exames, que sejam necessários com maior agilidade e que o paciente não tenha condição de adquirir ou que não seja disponibilizado gratuitamente no sistema público para ele. E como que esse paciente pode fazer para participar do GAPC? Então, em geral, eles podem ser encaminhados, como já somos conhecidos na rede, eles são encaminhados pelos próprios profissionais das unidades hospitalares. Eles podem ser indicados por um outro paciente que esteja em tratamento. Eles podem ser contactados pela nossa equipe quando pedem doação na casa das pessoas e alguém conhece um paciente e quer indicar para nós. Então, os pacientes, eles não têm uma regra fixa. Ah, só aceitamos da maneira X ou Y. De todas as formas que ele descobrir e puder chegar ao GAPC, ele será bem-vindo. O critério que a gente exige é que ele esteja em tratamento, em acompanhamento e que ele traga as documentações básicas, as suas documentações pessoais, um laudo médico, a biópsia, se ele for precisar de um medicamento que ele traga o receituário, se esse medicamento não for fornecido pelo sistema público, que ele traga uma negativa desse fornecimento, porque nós temos que utilizar com muita sabedoria o recurso que a população destina para a gente ajudar os nossos pacientes. Bom, a gente já está no finalzinho de outubro, que foi o outubro rosa. Conta para a gente o que foi essa campanha e o que vai ser o novembro azul. Então, o outubro rosa, esse ano, ele foi o maior evento, né? Na verdade, o mês inteiro foi o mês de eventos. Comemorativo do GAPC na região sul-fluminense. Importante destacar que nós temos a unidade aqui de Volta Redonda e uma unidade em Resende também, que é anexo à Santa Casa de Resende. E a nossa área de abrangência de atendimento é toda a região sul-fluminense e Costa Verde. Então, de Sapucaia até Itatiaia e toda a parte de Angra dos Reis e região. E em todos os cantos a gente tentou participar de eventos que trouxessem alusão à importância do outubro rosa. Entendemos que somos uma instituição que trabalhamos com os pacientes que já adquiriram, que já estão em tratamento da doença. E entendemos que o tratamento, ele é dolorido, ele é dificultoso, que o câncer de mama, que é o câncer focado da campanha do outubro rosa, ele é muito desgastante, muito causa ainda muitos males para as mulheres. Então, nós entendemos que uma vez que trabalhamos com as mulheres já adoecidas, nós precisamos também trabalhar a prevenção, trabalhar com a sociedade, a ideia de que é importante se prevenir para não ter câncer. Então, o outubro rosa, ele é um mês para que as pessoas se conscientizem que elas não precisam ter câncer, ou que elas podem descobrir um câncer em fase muito inicial e ter uma possibilidade de até 90% de chance de cura quando diagnosticado precocemente. e que recai sobre, individualmente, cada uma de nós, mulheres, a responsabilidade de se cuidar. Então, a culpa de ter um câncer não é de A, não é de B, não é de C, não é da própria pessoa. Mas a responsabilidade em poder se prevenir é individual. Nós podemos, por exemplo, ter o hábito e criar o hábito cultural de fazer o autoexame das mamas. Poucas de nós temos isso como uma rotina, mas ele ajuda muito, ele não substitui a mamografia, ele não substitui o atendimento médico, mas ele ajuda muito na descoberta de vários nódulos mamários, às vezes até benignos, que podem ser tratados com antecedência. Agora, conta para a gente, vai ter uma caminhada? Como que vai ser? Pode fazer o convite para a população? Então, dia 31, sábado, na Praça Independência e Luz, a Praça da Arena Paulo Camargo, no Aterrado. Nós vamos ter uma grande concentração de pessoas. A nossa caminhada na luta contra o câncer, Outubro Rosa, já está no sexto ano de edição. É um evento que mobiliza toda a cidade, vem pessoas de outras cidades da região participar conosco. Nosso horário de concentração é a partir das sete e meia da manhã. E vamos caminhar em direção à Praça Sávio Gama, que é a Praça da Prefeitura. Não é uma caminhada esportiva, é uma caminhada mobilizatória. É para chamar a atenção da população, da sociedade, dos nossos governantes, para a importância de não só a mulher individualmente se cuidar, mas ela ter meios para isso. Então, é a busca por melhores serviços nos postos de saúde, por mais serviços de mamografia, e todos aqueles que são necessários para os cuidados da saúde da mulher. Então, Outubro Rosa, ele existe para isso, para que as mulheres se conscientizem, se ajudem, se mobilizem em busca dos direitos, garantia dos seus direitos pessoais. Então, o GAPC abraça essa causa. Todos os anos, no último final de semana do mês de outubro, nós realizamos essa reunião de pessoas, reunião de amigos, com a participação dos nossos pacientes, com a colaboração de toda a sociedade, dos nossos parceiros, em prol da defesa desses direitos e em prol da prevenção do câncer. Legenda Adriana Zanotto